Música Teve lugar no passado dia 14 de dezembro na nova School of Business and Economics a apresentação e a defesa final dos projetos de gestão da mudança e de melhoria contínua integrados no curso de mestrados Modulation and Process Management relacionado pelo professor Filipe Castro Soeiro. Este curso, apoiado num programa académico de elevado nível, tem também um enfoque prático, proporcionando aos alunos a possibilidade de desenvolverem em contexto real um projeto de melhoria contínua com empresas. Trata-se de um plano de mudança que relaciona os diversos níveis das empresas, desde o estratégico ao tático, até ao nível dos seus processos de implementação. Envolvendo diversos key stakeholders, os alunos promoveram ganhos de produtividade e eficiência, optimizaram processos e aumentaram os níveis da qualidade dos serviços das empresas. A aluna Sofia Diamantis, representando os alunos, testemunhou isso mesmo. O que é muito importante nesses cursos é que é que nós concatenávamos todo o conhecimento que temos de diferentes segmentos de cursos, como o estratégico de operação, em uma real exemplo de prática. Então, nós tivemos que ter um top-down e top-up approach para encontrar o processo que precisamos de melhorar. E fazendo mudanças, mas também mudanças estratégicas. Então, nós tivemos que procurar os pequenos pontos de melhoria, mas, ao mesmo tempo, despeis e verificar como o sistema funciona. E fazendo isso, usando a teoria e a prática do mesmo tempo, e comunicar com a comunidade com a comunidade. Então, neste ponto, eu acho que este ponto de vista é o nosso ponto de vista practical de este projeto, foi também o nosso valor adicionado para os alunos, desde este ponto de vista. A quantificação área foi também uma variedade de data, informações, insights e análisis sobre o dados. As empresas selecionadas para estes projetos foram a Volkswagen Auto Europa do setor automóvel ao nível nacional e internacional, representada pelos engenheiros Ana Martins, Paulo Grillo e Luís Reito. A OpenSoft, uma PME de excelência inovadora da área de software que desenvolve e testa novos produtos e serviços em Silicon Valley, representada pelo engenheiro José Vilarinho e pela engenheira Joana Duarte. E a Inpar, empresa startup do setor da consultoria, representada pelo engenheiro Luís Santos. O testemunho que faço desta iniciativa é mesmo muito positivo, porque, como nós já tínhamos tido a oportunidade de comentar entre nós, nem sempre na vida das organizações temos a oportunidade de parar para pensar exatamente o destino e o caminho que algumas das nossas iniciativas estamos então a tomar. E estes grupos e esta colaboração que temos também nos obrigam a fazer uma reflexão interna, o que significa que é de facto um benefício mútuo. Ou seja, nós demos as nossas contribuições para que os grupos possam de alguma maneira fazer o seu trabalho, mas também aprendemos muito com eles, porque nos obrigam a refletir e ver de alguma forma aquilo que podemos melhorar. E tem sido essa a nossa experiência, o que significa que cada vez que surge um destes projetos, abraçamos-o com muito entusiasmo, porque já sabemos que de alguma forma vamos acabar por tirar partido também deste exercício, o que, na nossa opinião, acaba só por pecar, por ser sempre curto. Ou seja, isto, uma vez iniciado o processo, muito rapidamente nós teríamos ali, como se costuma dizer, pano para mangas para passarmos bastante tempo a discutir ideias e oportunidades de melhoria. Acho que uma iniciativa é muito interessante. Acho que se conseguem obter grandes sinergias entre uma empresa e o trabalho académico. São maneiras de refletir e de abordar o assunto de formas diferenciadas. Uma pessoa, realmente, quando está na empresa e com o trabalho do dia a dia, às vezes não consegue fazer uma reflexão tão profunda. Normalmente conseguimos ter a percepção, às vezes, dos problemas, mas qual a melhor solução para sair deles, às vezes não é assim tão fácil e às vezes as soluções até conseguem ser simples e poder ser atingíveis. Enquanto a pessoa, às vezes, acha que para se arranjar uma solução seria algo muito complicado, que podia demorar muito tempo e que não era fazível de forma fácil e realizável. Por isso, acho que são de louvar estas iniciativas e, realmente, podemos colaborar. E, de um lado, a empresa pode evoluir e ter uma oportunidade de evolução, enquanto, ao mesmo tempo, se conseguem dar problemas reais ao mundo académico em vez de, às vezes, só ficarem por questões puramente académicas. A Volkswagen Autoropa gosta sempre de receber pessoas novas com ideias diferentes. Normalmente, nós trabalhamos mais com o ramo mais técnico, com engenheiros. Não é tão normal recebermos estudantes de economia e de gestão, mas achamos muito importante esta oportunidade que eles têm de virar a nossa empresa. Achamos que aprendemos sempre qualquer coisa com eles e foi bom a pessoas que não são da área de engenharia terem feito um trabalho e terem estado a trabalhar connosco e verem como é que é o trabalho do dia a dia numa empresa como a Volkswagen, numa área de otimização. E gostámos muito de partilhar com eles. Estive também presente a incubadora e aceleradora de novos negócios de Startup Lisboa, representada pelo seu diretor executivo, João Vasconcelos. Gostaria de agradecer ao professor Filipe esta oportunidade de ter conhecido isto. Sabe, acho que muito se fala da ligação das empresas às universidades e tenho-vos a dizer que isto é dos melhores exemplos. Fora em prática essa teoria que eu tenho visto nos últimos tempos. Acho que as empresas estão de parabéns por terem dado muitas horas no seu tempo, certamente, e aberto o coração a estes jovens estudantes e à nova de ter permitido isto. A Startup Lisboa é uma incubadora de empresas. É um projeto que nasceu com uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como sócios fundadores do Montepil, Iapmei e a Câmara, e como parceiros fundadores da Microsoft, da Cisco, a Xerox, o Mel, o SAP, o PT Negócios, a XTMN, a Brandia, a Nova, o Técnico, o Instituto Pernunas, a Equivadora da Universidade de Aveiro, sobre cerca de 30 parceiros. O objetivo deste curso é o de proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e de skills e de atitudes adequados e diferenciadores aos alunos para desenhar e pôr em prática os planos de mudança e melhoria contínua nas empresas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti